Baixe os 4 jogos que estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmio para quem ficar do primeiro ao décimo colocado, o primeiro vai ganhar 100 reais e o segundo ao décimo vai ganhar um gift card, o sorteio vai ser realizado no dia 18 do 12 às 22 horas no canal do desenvolvedor, para poder participar você precisa ser inscrito, o link vai estar na descrição e conta com o apoio de todo mundo, baixe os jogos que está muito da hora e boa sorte para todos. E aí galera, Tubarão na área trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na terra, galera o seguinte, hoje vocês vão ver isso aqui, nós vamos estar abrindo o baú do saguão lá, galera agora ficou top demais com esse modo hard, porque a gente consegue pegar aqueles 10 do cego lá e sempre está completando aqui, porque eu pego sempre mais de 20 né cara, eu não sei se alguém pega menos de 20 aí quando limpa o bunker é nível fácil, entendeu, eu sempre pego mais de 25, 26, então está sempre sobrando, tá galera, achei muito top, da hora mesmo, nós estamos indo peladão aqui galera, vamos botar aqui para descer logo essa parada aqui, beleza, galera, então a gente vai começar abrindo aqui, vamos ver se vem peça de moto aí, vamos ver se mudou alguma coisa, se melhorou alguma coisa, deixa no comentário vocês aí, o que vocês estão achando dessa nova atualização, valeu, e eu conto muito com a coisa de vocês aí, deixando o like galera, brota o like aí, arrebenta no like aí galera, a gente precisa de mais, tá galera, porque o like que faz o vídeo fica recomendado no YouTube, tá galera, olha isso aí ó, disquetezinho aqui nós colocamos já, já limpa uma coordenada lá, olha como é que está aqui galera, você que não viu ainda, olha como é que está aí galera, falta pouquinho, acredito eu que na próxima agora que reiniciar o bunker, se eu limpar geral mesmo, tudão, é, o cego, pá, eu vou conseguir, é, o pá para o nível 6, a gente vai jogar para o nível 5, e acredito que até para o nível 6 a gente consegue, porque falta um pouquinho aqui, entendeu, vamos ver, vamos ver se a gente consegue, né, se conseguir, aquela parada dura 12 horas só, é top demais, cara, é top demais mesmo, é muito massa, tá galera, é muito massa, beleza, vamos ver aqui, nossa lixeira aqui ó, se nós pegamos alguma coisa na lixeira, não pegamos nada na lixeira, vamos aqui no baúzinho aqui ó, vamos gastar os 20 cupons aqui, verde aqui, show de bola, tá abrindo aí galera, tá, moleque, vamos colocar esse aqui, vamos botar um okzinho aqui, show de bola, isso aí garoto, isso aí garoto, vamos no, nesse, cara, a gente tem que pegar esse barulho caixote aqui, tinha que ter pelo menos um, sei lá, a gente conseguir levar para a nossa base, né cara, porra, bonitão, ia ser top, pelo menos aquele lá do banho ácido lá, se a gente conseguir se levar, ia ser massa demais galera, muito top mesmo, vamos apertar aqui, vamos ver o que veio nele aqui ó, olha galera, tem uma paradinha top aqui, eu vou até me equipar com essas paradas aqui, beleza, show, isso aí ó, essas paradas aqui ó, vamos jogar para lá, vamos jogar tudo para lá, beleza, vamos jogar tudo para lá, beleza, show de bola, já equipei aqui, vamos pegar uma arminha dessa daqui, beleza, tomo calmo, boladão ó, show, agora vamos ver aqui o verdão aqui, o nível 2 aqui, vamos ver se vem coisa top aí galera, vem ó, parada da moto aí ó, show de bola, vem a paradinha da moto, beleza, vem a roda, e agora galera, a gente vai vir aqui, vamos ver o que que tem aqui de bom no preto aqui, tomara que tem coisa boa aqui né cara, tomara, olha isso galera, caraca, vamos ver aqui, vamos ver se vem coisa de moto aqui, veio não galera, a moto veio só no primeiro ali, mas tá maneiro, tá maneiro, tá bonito aqui, o que a gente vai fazer aqui com essas paradas aqui, mas vamos levar lá para cima, vamos ver esse caixote aqui galera, não vou dar mais mole não galera, porque eu esqueço de levar as paradas, o bunker reseta, igual a última vez, resetou, e eu me lasquei galera, me lasquei todinho, é, às vezes o povo trabalha, agarra lá, não consigo entrar no jogo, me ferro todinho tá galera, então, eu tô ligado nessa parada aqui, já vou jogar tudo lá para cima lá, para poder ficar de boa, então vamos lá, vamos lá, beleza, show, isso aí, beleza, joga para lá, joga para lá, joga para lá, isso aí, vamos jogando tudo para lá galera, depois a gente organiza a casa, depois a gente organiza a casa, beleza, show, aquele outro ali tá cheio que eu sei, esse aqui eu não lembro se tá cheio, tá não, ó, vamos jogar para lá galera, vamos jogando tudo para lá, ih moleque, aí sim ó, a gente precisa de comida cara, a gente precisa de comida, então é sempre bom essas paradas aqui ó, esse aqui tá cheio, beleza, esse aqui não tá cheio, tem cupom ali, tá vendo aí, cupom sobrando aí, tá cupom sobrando aqui pro tuba galera, tem cupom sobrando aqui, beleza, show de bola, joga lá, tem mais aqui, tem mais um espaço para M, beleza, Ih, ali tem espaço para caramba galera, agora a gente desce aqui, vamos pegar mais itens lá, depois a gente dá a nossa farmada básica, valeu, a gente precisa daquela farmada, né, violenta, porque já viu, né, o jogo precisa dar umas farmadinhas e vamos que vamos, tá galera, eu não tô conseguindo postar 3 por dia, cara, tá complicado galera, tá complicado mesmo, tô com pouco tempo e eu não tô conseguindo 3 por dia, peço desculpa aí para vocês aí, mas eu tenho que me organizar para isso, cara, tenho que postar 3 por dia, cara, o jogo deu uma queda, o jogo caiu violentamente, beleza, beleza, show, eu esqueci de guardar aquela parada ali, ó galera, tá vendo, beleza, ó, não tem nada aqui, já pegamos tudo aqui, vamos ver aqui o martelo aqui, ó galera, vou equipar com o martelo e pronto, limpamos tudo, vamos jogar tudo lá em cima, aqui o Deus tá limpo, beleza, show de bola, vamos ver se a gente consegue bater no puto ali com o martelo ali, tinha que dar para bater nele, né galera, tinha que dar para bater nele, show, posso modificar essas arras, vamos ver isso aqui, olha isso galera, galera, eu ainda não modifiquei, cara, nenhuma Glock, entendeu, teria que modificar aqui, ó, vamos ver aqui, vou tirar o print aqui, ó, para poder ver o que que precisa para modificar da próxima vez, tá galera, vamos lá, próxima vez eu venho com a Glockzinha fuleira aí, então eu não sei se enche, né galera, agora não sei, tô na dúvida, mas vamos lá, vamos lá, vamos guardar as paradas lá em cima lá e vamos que vamos, que aqui a gente é carne de pescoço, galera, carne de pescoço e, deixa eu dar uma olhadinha aqui enquanto eu tô conversando com vocês, eu tô olhando aqui o PC aqui, como é que tá disparado aqui no PC, beleza, beleza, vamos lá, vamos jogar aqui, ó galera, vamos jogar aqui, aí sim, ó, coisa pra caraca, ó, ó garoto, não sei nem se vai dar tudo ali, beleza, acho que não vai dar tudo aqui não, hein galera, acho que não vai dar tudo aqui não, não dá não, pelo menos essas armas aqui vão ter que colocar aqui, galera, galera, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aquela farmada básica para a gente arrebentar, valeu? Então galera, vamos chegar aqui nessa farmada aqui, galera, pra poder pegar os itens que tem aqui nessa caixa aqui, né, a gente precisa dos itens em top, né, cara, vamos concluir no terminal do seu vídeo aqui com a farmadinha aqui, beleza, e vamos ver se a gente conseguiu uma coisa aqui, vou limpar essa parada todinha aqui, tá galera, porque eu preciso desses itens aqui, opa, preciso desses itens aqui, eu troquei as armas lá, tá galera, botei essa Glockzinha aqui, ó, porque eu quero gastar ela pra poder trocar no, pra poder trocar lá, né galera, fazer a troca lá, vamos lá no especialista lá, mata ele, mata ele, vamos matar de Glockzinha aqui, show, beleza, de Glockzinha aqui, opa, tem uma disparadinha top aqui, ó, esse aqui no Porto Nada, quando tiver quase terminando aqui, galera, eu pego e... e trago aqui a Glockzinha, eu preciso dessas sementinhas aqui, galera, na verdade, né, fibra de vegetal que eu preciso, eu preciso da parada da cenoura, mas não vem, agora que eu preciso, não vem, isso que eu fico bolado, show, morreu, esse outro aqui é o que? Mais dois, teco, galera, quero trocar logo essa daqui que tava no bagaço, né, opa, veio o lobo mal, toma mais duas aí, show, vai cair aqui, essa carne dele eu não vou pegar, tá galera, essa carne eu não vou pegar, vamos pegar essa parada aqui, beleza, show de bola, vou limpar tudo que tem direito aqui, tá galera, e a gente tem que pegar ali, né galera, a gente tem que pegar ali, ó, vamos ver aqui, ó, é o gordão, galera, é o gordão, beleza, show, mete o pé, não pode acabar a nossa Glockzinha, Glockzinha, a caixa tá ali, ó, ai, eu dei, aí, mano, mais um tiro, show, agora vamos dar uma corridinha aqui, galera, que eu vou trocar minha arma aqui pra pegar esse gordão de jeito aqui, galera, pegar esse gordão de jeito aqui, show, não, não, vamos pegar o facão, show, Peguei a pegar a katana, mas a katana já tá, arranco o curuco, arranco o curuco, ah, moleque, show, estamos 100% aqui, e ela veio ver o seu vacilão ali, galera, ó, ó, que isso, hein, maltratou o tuba aí, ele tirou vida pra caraca do tubarão, beleza, show de bola, vamos ver o que ele tem pra gente aí, ó, caraca, rapaz, que susto que eu levei agora, malandro, levei o susto agora, galera, beleza, Beleza, pô, essa calça aqui não dá pra pegar não, né, namorado, pega essas paradas aqui, essas paradas aqui, top, isso aqui a gente precisa, beleza, esse pano aqui, vamos pegar esse pano aqui, a roupa dele, galera, não vou pegar a roupa dele não, tá, não vou pegar não, depois eu, eu pego ele, vou abaixadinha aqui pra poder pegar esse otário aqui, beleza, vamos ver que vem nessa caixa de evento aqui, ajuda aqui, ó, já arrancamos o curuco dele, vamos pegar o outro, galera, sempre aqui, ó, sem pressa, você que tá começando no jogo, tá, beleza, show, Por que, galera, sem pressa? Pra você conseguir uma porrada, só uma facada, alguma coisa desse tipo aí, você mata ele de boa, tá, galera, vamos ver agora o que tem nessa caixa aqui, vou farmar toda essa área aqui, limpar ela pra gente poder pegar esses recursos aqui, né, a gente precisa, né, cara, poder fazer a fortaleza, tá, galera, já juntei recurso pra caraca, olha isso, tem uma parada top aqui pra gente aqui, ó, corda, eu não preciso, tá, galera, corda, eu não preciso, vamos ver que esse a gente tem, tem ali, ó, a semente de cenoura, beleza, A gente precisa comer essa carne aqui, esse bifão aqui, beleza, e vamos deixar aqui no automático aqui, ele fazendo tudo que tem direito aqui pra gente aqui, ó, pegando as frutinhas, show, pegou as frutas aqui, nós temos uma achadinha aqui, se precisar a gente usa a picareta também, beleza, e galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, valeu, tamo junto, abração, foi! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.